Música São 17 minutos e 35 praticamente restando aí pra terminar o jogo. Sinuê, bom passe na frente pra Marciano, pra Sinuê, gol! Gol! Sinuê pra Carlos Barbosa! Linda jogada, tabelinha que funciona e o torcedor vibra. Sinuê, o artilheiro, fazendo 1x0 pra Carlos Barbosa depois de uma grande jogada dele com o Marciano, ó. É, e aquilo que a gente falava, né? O que o Poleto não fez naquela jogada em que ele tentou o drible e acabou perdendo o gol, o Marciano fez. Quer dizer, fez o passe pro meio da área e o Sinuê chegou livre pra finalizar. Tabela, velocidade, com certeza fizeram aí que Carlos Barbosa conseguisse o primeiro gol. Chininho de novo com o esquerdo, a bola sempre passando pelo goleiro Linha. Perdeu e o Daniel vai tentar o chute de longe! Gol! Daniel pra Carlos Barbosa! A última frase do Paulinho Sananduba, quando voltava no tempo, ele disse, é roubar uma bola e matar o jogo. Foi o que fez agora, né? O time de Carlos Barbosa. A roubada, o passo pro Daniel. Daniel, a percepção inteligente, o chute com o gol vazio no finalzinho do jogo. Daniel liquida com o Atlântico, faz 2 a 0. E Carlos Barbosa tá colocando a mão na taça. E o nome do jogo, né? É impressionante que vem jogando o Daniel. Já merecia aí uma moralzinha dessa aí, um gol no final da partida. E sai comemorando pra galera. E sai comemorando pra galera.